Então sempre a gente vendeu muito E muito à frente da concorrência Por quê? Porque esse corpo a corpo, essa energia Talvez da jovialidade De estar ali não ter hora De estar correndo atrás mesmo Enquanto o pessoal está dormindo, a gente está trabalhando Enquanto o pessoal está descansando, a gente está trabalhando Cansei de virar final de semana Ainda viro, né? Quando é necessário Noite nem se fala Então isso tudo ajudou bastante A gente, vamos dizer assim Andar a passos mais largos do que a concorrência E a ousadia de jovem também Então imagina que Vários passos que a gente deu Até meus 20 Eu casei com 26 anos Então imagina que eu não tinha um compromisso maior até os 26 10 anos atrás, né? Então dos 18 aos 26 Quase 10 anos também Dessa trajetória, 8 anos para ser exato Eu podia arriscar tudo, né? Então ia acelerando Arriscando E crescendo E crescendo E dando passo Realmente que De repente quem já tinha família Já tinha toda essa bagagem Tem muito mais medo, né? Tem muito mais a perder, né? Então a gente conseguiu crescer bastante Pela ousadia Eu diria, né? E entendendo o que o povo queria também A gente foi muito assertivo No que o público queria A gente enxergava Como a gente estava no corpo a corpo Eu sabia qual era a necessidade do mercado Para cada momento E aí E aí E aí E aí